Ela saiu de que tiro foi esse Pra vamos se aliar e entender o tiro enviado Nossa, essa foi Então assim, você pousar ao lado Essa foi demais Pra falar de mim, fale baixo Síndrome de Lumena Não pode, não autorizou Que desafia o sono e a indignidade capitalista Isso é grave Costas pra comunidade dizer que vai Porque ela podia ser do que ela quisesse Eu não estou nem aí Falso Aí vem a síndrome de Lumena de novo Ela poderia ser o que quiser Mas o que não pode Tem liberdade Porém Porém Ela disse Ai, tem trans de direita Tem corda de direita Tem isso de direita Tem que fazer direita Mas Não pode Colocou assim, que eu printei Traidora Traidora, ó Traidora Me chamam de traidora Porque Chegar ao mundo da fama Conseguir o que conseguiu Usufruir bastante do picante Ela conseguiu o que ela conseguiu também Graças ao esforço dela E também Graças ao estereótipo da preta Que faz rir Ela ganhou a fazenda Ela ganhou a fazenda Ela ganhou a fazenda Traidora Quando a educação Não é libertadora O sonho do oprimido É ser o opressor No meu texto Eu não estou te oprimindo Não Não Não, não, não Segura-te Você é uma traidora E pra mim é o que ela é Traidora de quê? Traidora de quê? Ai, você está me oprimindo Não estou te oprimindo, querida Aprenda a interpretar um texto É Aí lá vem Colocar Mulher preta retinta No lugar da ignorante Primeiro coloca como louca Agora como ignorante Conheça a Paulo Freire Que foi o que eu citei No meu texto Então a sua educação Não foi libertadora Paulo Freire Aí vem Venha Leia Paulo Freire Quem é Paulo Freire? Era o Nessu Mandela? Quem era Paulo Freire? Vamos colocar aqui Eu sei quem é Mas vamos colocar aqui Quem é Paulo Freire? Para aqueles leigos Já porque O Hilton jogou Jesus Cristo Paulo Freire Eu vou mostrar A foto do cidadão Ah, olha só Quem é Paulo Freire É um homem White Ah, mentor da educação Olha um barbudo O opressor branco Ah, sim Realmente Junjun Você errou Você tem que antes Ler a bíblia Né? Da lacração Porque você está querendo Me oprimir Como que você quer Me chamar de opressora Se você quer oprimir A minha opinião Corte rápido Faca É tramontina É, o que você achou Do feixe O que você tomou Dela Você acha que você tomou Um feixe Só que como é o nome Da pessoa Lua Lua Você acha que eu tomei Um feixe Então pra mim Você também é opressora Então educação Você também não tem Não tem respeito Mas você gosta De cobrar respeito Porque você é Primeiro a fazer o discurso Não tolerarei É, significando A sua informação Porque ela é falsa Você potencializou A deslegitimação De seus iguais Dando voz A heterossexualidade Reprodutora Enquanto silencia Pautas militantes Saiu de que tiro Foi esse Pra vamos se aliar Em quem quer dar tiro Nossa Essa foi Você pousar ao lado Essa foi demais Olha Criar uma conexão Com um abraço Pousa do ex-presidente Como alguém Que atinge Em outras pessoas É uma coisa Lutinante Vamos se aliar Em quem quer dar tiro Enviar Érica Hilton É a maior piada Da política brasileira Num país de esquerda Ela seria a primeira Pessoa a ser morta E essas bandeiras Que ela levanta Todas ela baixa Vamos lá A Jojo A Jojo tirou As músicas Porque ela tava Sofrendo ataque Da comunidade Chamando ela de pria Chamando ela de maca Falando que deu carreira Dela Isso ela não conta Isso ela não fala O racismo Não é uma bandeira Pra ela Por que que não fala Desse assunto Fala o motivo De ela ter tirado Os gays Passa de manobra Desse movimento Isso aqui é sobre conquista Sobre luta de direito E virou partido político Se eu de direita Vender um produto Pra alguém de esquerda Eu sou um traidor De uma mulher Que representa O que representa De um partido Que representa O que representa Ah não Porque tem que ser Do pessoal A política brasileira Está precisando Aprender com o caso Jojo Todinho A Jojo nos mostra Uma verdade que a esquerda Insiste em ignorar Ter identificação Com o povo Importa e muito A direita e a extrema direita Já sacaram Que precisam ter A cara do povo Mesmo sem assumir As pautas do povo Estão se aproximando Das periferias Favelas e morros Enquanto a esquerda Ainda se prende A figuras Majoritariamente Brancas Homens brancos A população negra É composta Por 56% Do Brasil E a esquerda Que deveria ser O espaço Da inclusão Não prioriza As pautas raciais E se distancia Da maioria Falta identificação Falta rostos Que representam O nosso Brasil real Não basta Ter boas ideias Ou supostas Boas ideias É preciso ter Identificação Visual e social Parte da população Infelizmente Nem sabe O que é direita Esquerda E seus extremos A urgência É outra Você querendo ou não Gostando dela ou não A Jojo Todinho É a cara Das nossas mães Tias Primas E isso faz Tanta diferença A política Precisa entender Que Ela precisa De pessoas reais Com o rosto Da maioria Com a figura Da maioria E aquelas pessoas Que você bloqueou No zap De família Naquele grupo Por falta de paciência Por não querer discutir Elas Amam A Jojo Ainda Ainda dá tempo De virar o jogo Para a esquerda Basta Basta Acabar com os projetos De poder Projetos pessoais De poder E terem um projeto Real Para o povo Daria uma cadeirada Em alguma funkeira Cadeira Érica Hilton Dá cadeirada Em Jojo Todinho E é ovacionada Pelas feministas Celebrada pelos movimentos Negro e LGB E conta logo mais No Fantástico Como sua cadeirada Libertadora É símbolo Voiceta De consciência Jornalistas afirmam Vidas negras De esquerda Importam Aniele Franco Negro e esquerda Ministra da igualdade racial Da cadeirada Em Silvio Almeida Negro e esquerda Ministro dos direitos humanos Polícia Judiciário E artistas da Globo Ficam paralisados Já que a cartilha da militância Nunca tinha chegado Nessa página Jornalistas afirmam Você pousar ao lado De uma mulher Que representa o que representa De um partido Que representa o que representa De um ex-presidente Que diz que mulheres Iguais a ela Deviam ser pesadas Em arroba Falso 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 Tu pesa quanto? Mais de sete arrobas, né? Diz o presidente Para o homem Em vídeo transmitido Por um canal bolsonarista Bolsonaro em seguida Faz referência ao processo Sabia que já fui processado Por isso? Chamei um cara De oito arrobas Naucozião Disse Que se eleito Não destinará recursos Para ONGs ONGs Que hoje O Wilton Faz parte Mas Isso Não é relacionado A toda a população Preta, hein? Que os filhos deles Foram muito bem Educado Para nunca Se relacionar Com uma mulher Neca Falso Luciana Gimenez E veio uma enquete Perguntando se ele aceitaria Se um filho dele Namorasse A Mestiça Gil E ele falou Falou que não Falou Está aberto Na pauta LGBT Ela é famosa Traidora 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 O lado ruim O lado ruim Aprenda Aprenda Eu vou mostrar Traidora Se você O ataque Deveria fazer Falou Lobby Vocês Identitário Identitário Ela nunca Tem Conhecida Todo mundo Ela é famosa Toda vida Por isso E eu Te perdoo Por ter opinado Sobre algo Que você Não conhecia Mas tudo bem Todo mundo erra Que atira a primeira pedra Agora Agora se eu pudesse Se eu pudesse fazer Se eu pudesse fazer algo Por você Seria Voltar o tempo E não te deixar Fazer essas declarações E muito menos Deixar você achar Que você está sendo Apoiada por alguém Você não está sendo Apoiada por ninguém Você está sendo usada Cuidado Tá bom De resto Te desejar Toda sorte do mundo Eu sei que você É o suduro de roer Mas O sistema é bruto E vão tentar Te enterrar viva Então assim Menos Você só está com recalque Que a Jojo Tadinho Tem milhões De seguidores a mais Do que você Que se você tivesse Metade dos seguidores Que a Jordana tem Você ia estar Querendo sair Até na vogue Itália Eu teria a pena Se você foi Eleita Você acha que eu não vou ser? Não Isso só estou aqui Dando um contexto Entendam? Contra a LGBT E dizer que vai tirar Do ar um clipe Em apoio à nossa comunidade Não Ela vai tirar Para se livrar De todo ataque Que está recebendo Até politicamente Por você Para a situação Que você está criando Entendi Então quer dizer Você já está fazendo Uma campanha Contra mim Na sua televisão Que tem ONGs por trás E isso acaba Com seus interesses Fazendo uma Uma campanha Contra mim Na sua televisão Até porque vão ter Outras deputadas também Claramente Caso Que Não sei Não sei Lumena Eu fiquei arrasada Que arrasada Vai sair de todas As plataformas digitais Aí vem o deboche Era uma canção Que eu ouvia todos os dias Era uma canção Que E o veneno escorre E a todos os dias Ah, ela é traitora Ela deveria fazer isso Deveria fazer aquilo Mas a música dela Eu nem ouvia Eu amava Eu amava Todo dia Você não acordava? Ah, eu não sei Tá, então pra mim Para, eu vou engasgar É o veneno, né? Engasga Acho que é um favor Inclusive Tirar essa música do ar Você acha? Eu acho É uma música São canções Muito questionáveis, né? Falou a rainha da moralidade Ponto de vista Musical Nossa, que purismo É funk Coisa de periférico Ou você tá achando Que é o quê? Virou a princesa É... Da França? Que vem Ah, então assim Minha querida Eu vou falar mesmo Vou hablar Vou hablar Tá bom? Tá? E Jojo Tá me devendo Um banho de piscina, hein? Tá me devendo Um banho de piscina Tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal Eu tive que vir aqui É... Porque... Se a Jordana abrir a boca A Wilton vai sair em todos os jornais Porque a estratégia desse pessoal É bater em gente grande Pra poder ter mídia E ganhar a eleição Às custas da preta A preta retinta A periférica Que as pessoas que não são Fazem chacota Então por isso que eu falo Na minha infância Eu nunca sofri Discriminações assim Agressivas De brancos O que eu mais sofri Foram dos pardos E mestiços Eles eram os mais cruéis Jogavam pedrada Nas minhas costas Falavam mal de mim Me chamavam de Benedita da Silva Tá bom? Se liga Olhe quem está falando E o alvo do ataque Passar bem E aí